E começaram os preparativos para a Feira Profissional de Beleza, Cabelos, Estética e Bem-Estar, a Sul Beleza. O evento acontece na FENAC entre os dias 6 e 8 de novembro. Na manhã de hoje, as novidades para esse ano foram apresentadas para expositores, parceiros e imprensa. Durante o café da manhã que marcou o lançamento da feira, sindicatos e parceiros assistiram otimistas aos números do ano passado. Cerca de 10 mil pessoas visitaram a Sul Beleza em 2015 aqui na FENAC. Mas a expectativa é que esse número suba, afinal, o Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos de beleza do mundo. A feira acontece só em novembro, mas os primeiros passos para a realização do evento estão sendo feitos desde hoje. São dados que animam o setor que cresce na contramão da crise financeira. Esse resultado positivo fez com que a Sul Beleza ganhasse destaque entre as 14 feiras que acontecem na FENAC. Na última edição, 68 expositores mostraram seus produtos e técnicas aos profissionais do setor da estética. Isso mostra que existe um espaço para que nós tenhamos uma feira forte no Mercosul e também nos estados do Sul. A novidade para a segunda edição é a carteira de registro dos profissionais da estética. O documento pode ser encaminhado durante a feira. A nossa profissão sempre foi um pouco amadora. Amadora, o que eu quero dizer, as pessoas não se formalizavam, não pagavam o INSS, não pagavam o Imposto de Renda, não declaravam o Imposto de Renda. E a ideia dessa carteirinha profissional é a gente ter um registro de todos os profissionais que estão no ramo para a gente poder mapear e a gente também entregar essa carteira para quem tem mesmo conhecimento, para quem fez o certificado, ganhou o certificado, num curso. Então a gente quer profissionalizar a nossa área. Essas são algumas iniciativas da parceria entre a FENAC e os sindicatos para um final de ano ainda melhor para quem trabalha com beleza. Então essa parceria veio para unir as forças para ter uma feira dessa envergadura. Estamos indo para a segunda esse ano e tenho a certeza de que esse ano já será maior do que ano passado.